A CIDADE NO BRASIL 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 O? Os faridos da faculdade e os potos de peça de pessoas, principalmente são os velhos de terra. Sua gente. Eu acho que a gente fez uma das pessoas que são muito brinquedas. Se você é um homem, eu vou te perguntar. A pergunta é a próxima. Primeiro, eu vou falar sobre a sua história. Eu vou te pedir a você. Não, não vou te ouvir. Isso é o seu cargo de a sua vida. O que? Ah, a sua... O que é isso? De qualquer forma, eu vou falar de você. Eu sou o meu filho... E mesmo com a mãe. A minha mãe, Otsutsuki Kaguya, veio de longe de um lugar, para vocês. E veio para pegar a carne de arroz. Vocês também viram essa carne de arroz. É a carne de arroz. Kaguya ganhou o seu corpo e ganhou o seu sangue. Mas, o poder muito forte ganhou a força. No final, as pessoas chamaram a mãe, que chamaram a mãe de Deus, e chamaram de Deus. Em um momento, Kaguya ganhou dois filhos. Um deles foi criado. Um deles foi... Este é o meu filho. Os meus irmãos e irmãs, que deixaram o meu filho, que deixaram o seu sangue, e lutaram com o seu sangue. O sangue do seu sangue, que deixaram o seu sangue. Foi uma grande guerra. Os meus irmãos, que deixaram o seu sangue. Os meus irmãos, que deixaram o seu sangue. E o seu sangue. E o seu sangue. Os meus irmãos, que deixaram o seu sangue. Os irmãos e irmãs, que deixaram o seu sangue. Os irmãos e irmãs. 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 Os 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 irmãs. Ainda assim, a mãe foi um alcalde de medo. Aquele que está, a forma que o MADARA está envolvendo. Se você pudesse fazer o que ele faz mais um poder, não importa. Eu quero que você tenha que fazer o MADARA. O que você quer que você tenha, o que você tenha. O que você quer que você tenha. Então, eu quero queira a sua habilidade O que é isso? Eu já estou comendo Croma! Eu também! Tchau! Por que você está dentro de mim? Obito, ele fez o seu corpo e o meu chakras Ele fez o seu corpo e o meu chakras Ele fez o suficiente para você Ele fez o suficiente para você Eu não sabia que eu não sabia. Eu não sabia. Você não sabia. Você não sabia. Você tinha que ter um chakras do seu corpo e do seu corpo. Ah! Ah! Aquele momento! Assim... Eu tive que dividir a chakras antes... Houve muitas coisas, mas... Então, todos os homens estão se juntando. É o momento que chegou... Naruto... Você tem que ter um poder de todos. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aham! Masa que o vizinho que te lhe dá o poder. Você pode, образом, criar o galo de um maldito. Eu tenho salvado o que é eterno. Eu tenho que se sentir como você tem o poder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É bom. Então, isso é o final da guerra. O que é isso? E aí 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 Tchau, tchau. Você tem que me divertir com você antes do artigo. É isso aí? Tchau. 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 Tchau! Alton, você está entendendo o que ele conseguiu. Sim, deixe seu dedo. Alton! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?